O negócio é o seguinte, eu tô com preguiça de pegar aqui a vida de Paulo Roberto Prestes. Eu não entendi, eu tô. É, eu tô com preguiça de pegar aqui, mas o rapaz está aqui, por favor, pra quem não conhece ainda o futebol que jogou o Paulo Roberto Prestes, como começou o Roberto Prestes até nesse exato momento? Ah, começou comigo. Ih, já! Começou comigo, é verdade. Então conta a história. Já que já chitou. Não, não acredito. Mas ele é antes de você. Não é possível, cara. Com certeza, vai por mim. Eu tenho experiência. O povo lá em Valadares conhece ele, se você falar mentira, eles não vão te ouvir. Veja só. Como é que é histórico? Quer dizer, você descobriu o Paulo Roberto pro futebol. É isso? Com a voz embarcada. Tô triste, porque... Você fica triste quando você pensa? Eu fico triste. Mas ele jogava na mesma posição que você. Pô, Jep, aí que tá o detalhe. Por isso mesmo que eu reconheci que ele cheiria um ótimo futebol. Conta essa história. Mas deixa eu contar pra você. Eu tirei... Eu tava de férias. Tá de férias aonde? Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre, tá certo? Ele tava lá com seis anos de idade, mil novecentos e setenta. Ele? Seis anos de idade. Isso. Ele... Eu tava num chamado Parcão. Parcão? É, um negócio de moinho de vento que tem lá em Porto Alegre. É ou não é, pô? Exatamente. Tá vendo? Que isso, hein? Brincadeira, pô. Que isso é deixa, pô. É verdade. Aí o que acontece? Eu tava lá no parque. Certo. Aí de repente eu vi um molequinho, tá certo? Molequinho lá, magrinho pra caramba. Impressionante. Mas magrinho de um jeito que... Agora magrinho, magrinho. Magrinho. Já era magrinho pra caramba. Passando fome. É, exatamente. Canhoto, canhotinho. Descobrir. Isso lá no Parcão. Lá no Parcão, exatamente. Então eu vi aquele menino... Ele era daqueles magrinhos que o joelho parecia uma bola, que o joelho era mais largo que a canela. Exatamente, exatamente. Aí eu vi esse menino escalando o moinho lá de vento, né? E a forma com que ele subia com a perna esquerda... Ele sempre subia pelo lado esquerdo do moinho também, né? Eu falei, ó, é canhoto. Canhoto. E tem a perna forte, porque ele dava aquele arrancão assim, ia subindo, dando aquele arrancão assim no moinho. Aí eu falei assim, menino, dá uma corridinha aí. Na hora que ele deu a corridinha, eu joguei a bola no pé dele assim, ele já dominou. Eu faço sempre esse teste. É surpresa? É surpresa. Você chama o menino, você pega a bola e joga na perna do menino. Certo. Se a bola bater no joelho, vai falar, não, pode ir embora, não tem nada pro futebol não. Mas você joga e ele domina... Mas o joelho era maior que a perna. Eu sei, por isso que a bola parou. Ah, entendi. Ele usou o joelho. Exatamente, jogou o joelho pra dominar a bola. Amorteceu com o joelho. Exatamente. Que beleza, hein? Aí o que acontece? Menino espetacular. Certo. Aí... Aí o quê? Eu já indiquei o menino. Indicou? Deixei ele crescer um pouquinho. Ah. Né? Que caramba. Chapa Lemba. Eu te indiquei pra onde mesmo? Chapa Lemba. O primeiro time. Você sabe que... Inter, Inter, claro. Pelo amor de Deus. E Grenal, Grenal de juvenil no... Né? No... Lá no sul. A lá direita do Grêmio era o Paulo Roberto Costa e Renato Gaúcho. Nossa senhora. E no... Do Internacional é o meu irmão, o Tato. Exatamente. Exatamente. Nossa, eu vou te falar. Bicho pegava. Nossa, no sul. Hoje é. Mas aí, que tal detalhe? Ai, ai, ai. Me deixa triste na carreira do Paulo, foi vencedor, que negócio todo, que jamais, jamais ele citou o meu nome. É ingrato. Ingrato, total. Ingrato, é? Jamais citou o meu nome como o cara que descobriu ele pro futebol. Você que abriu a escola. Entendeu? Eu acho que nem ele sabia. E você jogou no Internacional. Joguei. Jogou. Joguei. E sequer ele falou comigo lá. Você é um chafado. Que isso? Você é um chafado, Paulo. Você é um chafado. Eu tirei muito chimarrão do seu quarto. Ô, Paulo.